Na região nordeste, em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, a polícia militar apreendeu quase 500 pedras de craque. Quase 500 pedras de craque. Essa ocorrência foi no bairro Dom Bosco. Após receber denúncia de que quatro homens estariam em atitudes suspeitas, uma equipe de militares foi até o local e encontrou dois rapazes, ambos de 18 anos, que estavam entrando em um táxi. E os militares então seguiram sentido a região central onde esse táxi estava indo. Numa tentativa de abordagem do carro, a dupla correu, um deles jogou no chão uma sacola e conseguiu fugir. O outro foi abordado e com ele foi apreendido uma sacola com maconha. Ao verificar o conteúdo dessa embalagem, que foi dispensada pelo outro suspeito que saiu correndo, estavam as 495 pedras de craque, uma grande porção do mesmo entorpecente, nove tabletes de maconha e uma balança.